Música Fala aí galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 26ª rodada Lembrando galera, classificação atualizada após os jogos das 17 horas desse domingo, dia 8 de outubro de 2023 Veja a classificação atualizada O Botafogo dá um passo enorme 10 pontos 3 rodadas de descarte Estamos na rodada 26 e o Botafogo por enquanto O Bragantino ainda vai entrar em campo Vai abrindo 10, descarta 3 pelo menos rodadas ainda até o final do campeonato Botafogo, Bragantino, Grêmio e Palmeiras Lembrando que Grêmio, Palmeiras e Flamengo tropeçaram no campeonato, na rodada Inclusive o Fluminense o derrotado no confronto direto O pelotão de elite da competição O Atlético vai pegar o Curitiba agora a 6 e meia Repito, o Fortaleza vai pegar o América também a 6 e meia Times que podem ultrapassar o Fluminense na tabela de classificação O Atlético Paranaense tem esse jogo com o Bragantino, jogo em Curitiba O Fluminense pode cair para nono na tabela Torcedor tricolor vai secar Pensando em defesa de vaga para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro No próximo dia 4 Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí quantos pontos ele está A pontuação do seu time no Campeonato Brasileiro Série A Comente aí E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau